Pra você, nessa barba querida, tudo é feliz Aioa, ei, ei, aioa, é Aioa, ei, ei, aioa, é Aioa, ei, ei, aioa, oa Aioa, ei, ei, aioa, é Brindo a casa, brindo a vida Meus amores, minha família Brindo a casa, brindo a vida Meus amores, minha família É, tirei minha alma Más de gente onde eu mergulho sem ser Más de gente onde eu me sinto no interior Eu acordo com uma ressaca